A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva, que sintam-se muito acolhidos em todas as nossas corações. As promessas divinas apontam para o verdadeiro Emanuel. É Jesus, seu Deus conosco. Somente os que buscam ter um coração puro poderão encontrá-lo. Mas é importante saber que o Senhor está conosco, assim como esteve com Maria de Nazaré. Então unindo-nos ao sim obediente da Virgem cheia de graça, contemplemos o mistério da encarnação. E o nascimento de Cristo que estamos prestes a celebrar se manifesta nas pessoas, nas comunidades que acolhem a boa nova anunciada pelos mensageiros de Deus. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos do 26 ao 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus, e dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no tempo do Advento, Maria sempre uma presença cheia de significados. A mãe que espera, a mulher que acolhe a palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher e a mulher de fé que silencie, tudo isso encontramos nela. E nela todos nós vemos, nela nos inspiramos, porque também nós precisamos acolher, arriscar, servir, deixar que a boa notícia seja a semente que se enraíza na nossa terra, a terra da nossa interioridade. O Advento é também o tempo do sim. E hoje fazemos memória daquela que foi protagonista do sim que mudou a história. E aquele que é vida e por quem foram feitas todas as coisas, pede o consentimento da Virgem de Nazaré para assumir a vida humana no seu seio virginal. E para que sejam cumpridas, para que o Salvador entre na nossa história, só falta o sim de Maria. Deus nunca força a liberdade humana, meu querido e minha querida, nem mesmo nos momentos em que está em jogo o futuro da humanidade. Dinamiza-se a partir de dentro em todos aqueles que se abrem à sua graça. Então Deus que nos criou, nos criou sem impedir o nosso consentimento, nunca nos impõe missão alguma sem o nosso assentimento. Ele suscita nossos desejos, atrai, convida, mas também respeita sempre nossa liberdade. Nossas decisões serão tanto mais livres e fecundas, quanto mais unidos estivermos com Deus. Quanto mais confiarmos na sua graça, mais elas devem ser assumidas por nós. A redenção querida por Deus é universal, mas encarna-se no particular, no ponto de intercessão de um tempo, de um espaço únicos, na casa, no corpo de Maria de Nazaré na Galiléia. Esse ponto torna-se o centro da história, o ponto de apoio também de partida, de um movimento pela qual o filho assume a condição humana para fazê-la retornar consigo pelo poder do Espírito. Tudo isso ao Pai. Maria é o primeiro e mais belo fruto do olhar de misericórdia da trindade sobre a humanidade e da sua decisão de salvá-la. Um anjo faz o anúncio, uma virgem o escuta, crê e concebe, e na alma, a fé e no ventre, surge o Cristo. Essa graça, meu querido e minha querida, é tão fundamental e tão significativa, que a expressão cheia de graça é usada no lugar do nome próprio. Maria é nomeada pelo modo como é vista por Deus. Ela é pessoalmente, de maneira singular e única, e de maneira permanente, agraciada por Deus. E para revelar, para realizar a encarnação do seu filho, Deus não escolhe o templo em uma família sacerdotal, Nazaré é o lugarejo situado na Galiléia dos Gentios, uma terra considerada abandonada por Deus, da qual não havia saído nenhum profeta. Foi lá, foi lá escolhida por Deus para a encarnação do seu filho. Não menos estranho o fato de Deus ter escolhido, como forma de entrada na nossa história, uma jovenzinha de Nazaré, aldeã com um nome comum, totalmente desconhecida e insignificante aos olhos dos grandes do mundo, como tantas marias do nosso povo, não é mesmo? Para realizar a salvação dos homens, ah, Deus escolhe o insignificante, o desprezado pelos homens? Escolhe o caminho do esvaziamento? E verdadeiramente os caminhos de Deus? Não são os nossos caminhos e seus pensamentos? Ah, não são os nossos pensamentos. Devemos então compreender que a anunciação não se refere somente a Maria, a José e a Jesus, mas a cada um de nós e a humanidade inteira. O amor do qual Deus nos ama é ao mesmo tempo um amor voltado à humanidade inteira. É um amor que se dirige a cada um em particular, pois foi Deus que nos concedeu a cada um o dom de existir. Podemos até dizer que cada um de nós é amado, é buscado como se fosse o único no mundo. E este amor, no entanto, nos invade. Nos invade para nos atravessar e chegar também aos outros. Então somos cheios de graça, assim como Maria. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas essas lições que este lindo evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que possamos compreender profundamente a importância do sim de Maria, sim que é dado a Deus e se amplia, sim que revela a nossa identidade e nos humaniza, ou sim que aponta para a vida. E Deus é sempre fecundo. E deixar Deus ser Deus em nossa vida é o seu desejo. Veja o consentimento de Maria. Esse consentimento encerra o diálogo. O anjo retira-se em silêncio. E com certeza, o Senhor estava muito alegre por poder contar com o sim resoluto de Maria. E o anjo, então, também não se afaste nunca de nós, não se afaste triste de nós pela nossa resposta negativa, que possamos ser sempre firmes com vitos verdadeiros do nosso sim a Deus. E que hoje também possamos aprender com Maria a proferir palavras carregadas de vida e também de muita verdade. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha neste vídeo é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. Sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!